Por que que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas. Porque, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake, riu, não. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar. Você virou remédio. Você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Você não queria resolver.